Novo pente fino na Previdência Social, agora o foco são aquelas pessoas que recebem algum benefício por incapacidade e estão dentro de um processo de reabilitação. E nós vamos tratar sobre esse assunto. Esse assunto é novíssimo, começou agora, depois do feriado de finados, e nós já trouxemos aqui para vocês todas as informações. Olha, eu anotei aqui direitinho o que nós vamos tratar aqui nesse vídeo. Olha só, vê se se interessam esses assuntos. O que é a reabilitação profissional? Quando ela acontece, por que o INSS quer fazer isso? É porque ele quer suspender benefícios? É porque ele quer transformar esse benefício em benefícios menores? Transformar em aposentadoria por invalidez, porque pelas novas regras o valor também é menor? Ou manter esse benefício para as pessoas que estão recebendo? O que você acha? Manda aqui a sua pergunta, mas olha, tem mais. Ainda neste vídeo eu vou falar para vocês quais são as repercussões de tudo isso no contrato de trabalho. Aquela pessoa que está afastada do trabalho, como é que fica isso? Ela vai ser demitida? Ela tem estabilidade? Qual é o prazo da estabilidade? E o fundo de garantia? Como é que fica? Se ela for demitida, ela pode ser reintegrada? Ela pode pedir outros tipos de indenização? Como, por exemplo, dano moral, dano material, dano estético, pensionamento? E como exercer todos esses direitos? Lá na Justiça do Trabalho, com o recurso do INSS, na Justiça Estadual, na Justiça Federal ou no Juizado Especial Federal? Olha, todas essas informações agora nós vamos tratar neste vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal para que a gente possa saber que esse assunto de fato tem relevância para você. Eu sou Hilário Bock Jr., trabalho com aposentadoria há mais de 40 anos e agora eu vou revelar todas essas informações para vocês aqui e agora. Bom, vamos conversar? O que é a reabilitação profissional? Imagina que a pessoa está afastada do trabalho, ela quer exercer atividade profissional, mas não consegue. Ela tem uma capacidade residual e aí ela não consegue exercer a mesma atividade profissional. Tem mais, precisa de mais força para exercer, não consegue mais fazer o mesmo trabalho, não consegue ser tão produtivo quanto era, então a pessoa passa por um processo de reabilitação profissional. Nesse processo de reabilitação profissional, a pessoa então vai passar por várias profissionais e aí então ao final ela vai ficar sabendo se ela pode ou não continuar exercendo atividade profissional. Detalhe, durante o período de reabilitação profissional, o trabalhador continua recebendo auxílio doença. Será que é por isso que a INSS quer fazer um pente fino nessa situação? Olha, eu vou te dizer que sim, é exatamente por isso. Mas o que pode acontecer? São quatro situações que eu listei aqui, pelo menos, tá? Olha, o INSS pode suspender o benefício, claro, a pessoa está recebendo ali o auxílio doença, está no processo de reabilitação profissional, a INSS corta o auxílio doença para a reabilitação profissional, aí o trabalhador tem que voltar para o trabalho. Como é que fica isso? Vou falar já já, é outra parte deste vídeo, tá? Porque são quatro partes, então eu vou explicar para você. Mas a pessoa também pode ser considerada apta para o trabalho, voltar para a exercer atividade profissional e continuar recebendo um benefício chamado auxílio acidente, que significa uma incapacidade parcial e permanente e esse benefício vai ser pago até a pessoa se aposentar ou até ela recuperar a capacidade integral para o trabalho. Mas ela volta ao trabalho recebendo esta vantagem da Previdência Social a título de indenização, não é benefício. Bom, pode também ser aposentada por invalidez, o que o trabalhador pode dizer, ah, mas é muito bom então, já que eu vou ter minha aposentadoria por invalidez e não consigo trabalhar mesmo, né? Detalhe, depois da reforma da Previdência Social a aposentadoria por invalidez é menor que auxílio doença. Pode ser calculado até 60%. Tem algumas exceções em que dá para ter o benefício por incapacidade total, recebendo a integralidade, 100%, que é o caso de acidente do trabalho, por exemplo, ou caso o afastamento, ou seja, a doença ocupacional, a doença que deu causa à aposentadoria por invalidez, tem capacidade antes de 2019. Nós temos um vídeo aqui no nosso canal só sobre este assunto. Mas também o INSS, depois de feita a perícia, pode manter o benefício de auxílio doença e mandar o profissional continuar no processo de reabilitação profissional. Então, são quatro situações. Suspender, conceder o benefício de auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez ou a continuidade do processo de reabilitação profissional com o recebimento do auxílio doença. Bom, mas como é que fica a situação disso tudo? Qual é a repercussão disso tudo no mercado de trabalho? A repercussão disso tudo no contrato de trabalho? O trabalhador pode ser demitido. Agora, se ele for demitido, ele pode pedir a reintegração, o caso tenha sido emitido de forma indevida, né? Por quê? Porque a pessoa que está no processo de reabilitação e tem uma doença ocupacional, um acidente do trabalho, uma doença que tem relação com o trabalho, a estabilidade não é um mês, não. A estabilidade é 12 meses. Então, tem que tomar cuidado a isso. E se ficar comprovado que tem relação com o trabalho, a empresa é obrigada a pagar o fundo de garantia durante todo o período de afastamento do trabalhador, inclusive do período de reabilitação profissional. Está vendo? Tem repercussão tanto na previdência como na empresa. Mas, além disso, a gente tem também, caso haja culpa do empregador, a possibilidade de outros tipos de indenização, como dano moral, dano material e até dano estético, dependendo do tipo da doença ou da lesão decorrente do acidente do trabalho. E se o trabalhador ainda tiver a sua limitação de trabalho muito forte, ele pode, então, pedir um pensionamento, uma indenização, uma renda por mês, se houve culpa do empregador. E essa culpa não deve ser uma culpa por ação do empregador, pode ser por omissão, mas simples culpa pode gerar direito à indenização. Então, é importante o trabalhador conhecer todos os seus direitos. E ainda tem a questão do seguro. E todas as indenizações podem ser acumuladas. Mas, aí, você deve estar se perguntando, como que eu vou exercer esses direitos? E eu vou te perguntar, você está inscrito no nosso canal? Está gostando desse tipo de conteúdo? Então, olha, inscreva-se aqui, porque só essas informações já valem uma inscrição, né? Bom, mas eu vou te contar, então, agora, como você exercer esses direitos. Primeiro, você pode fazer recursos no próprio NSS. Vale a pena, Hilário? Olha, pode falar a verdade. Raramente o NSS muda de opinião quando tem um recurso administrativo. Então, você pode deixar de fazer esse recurso, pode pedir uma prorrogação do benefício, a continuidade do seu processo de reabilitação, o restabelecimento do auxílio-doença, mas o caminho tem que ser a justiça, na minha opinião. Se for acidente do trabalho, é lá na justiça estadual. Se não for acidente do trabalho, é na justiça federal, que pode ser também o Juizado Especial Federal. Agora, se a demanda é envolver direitos trabalhistas, como indenização com o patrão, por exemplo, reintegração, fundo de garantia, além de outros direitos decorrentes do contrato de trabalho, como hora exa, adicional noturno, feriado, descanso semanal remunerado, enfim, qualquer outro direito trabalhista, aí o processo é lá na justiça do trabalho. Ah, Hilário, pode ter mais de um processo e de razão desses direitos todos? Pode, você pode fazer um processo contra o empregador, um processo contra a Previdência Social, e então vai depender da avaliação de todos os seus direitos e como você pode exercer. Gostou desse vídeo? As informações são recentíssimas, a gente está trazendo aqui atualmente, com tudo atualizado para vocês, para que vocês possam exercer seus direitos sociais. Bom, se você gostou desse tipo de conteúdo, vou te convidar mais uma vez para se inscrever aqui no nosso canal. Se quiser falar diretamente comigo, olha, aqui na descrição do vídeo tem meu WhatsApp. Eu e a minha equipe vão estar esperando vocês. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.